É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai vai com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexer o bumbum tom-tom Vem desce o bumbum tom-tom Vem desce o bumbum tom-tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que burro, outro meu bumbum Autenticamente falando, o que é rico? O que é rico? Mas tá tipo com o lavazinho É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela